Boa tarde, nós somos a primeira igreja batista do Lins e esta é a nossa EBAD, Estudo Bíblico à Distância. E nós estamos encerrando hoje a revista de pregai. Hoje nós estaremos dando a 17ª lição com a irmã Luciana Matos, que vai estar falando sobre Paulo, um missionário que deixou saudades. Então, prepare-se nessa tarde para estudar conosco a Palavra de Deus. E você que não é da Igreja do Lins, mas de outra igreja e está conosco, seja muito bem-vindo. Você possa participar com alegria desse estudo. Deus te abençoe. Irmã Luciana Matos. Amém. Deixa eu só mudar aqui. Isso. Para poder, na gravação, ficar certinho. Então, boa tarde para todo mundo. Você pode orar, tá? Ah, era isso que eu ia falar. Então, eu vou orar e eu começo. Pode ser? Sim. Amém. Então, oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te entregar a Deus tudo que vai acontecer agora, Senhor, a lição, que a Tua Palavra penetra os corações e que seja a Deus da maneira como o Senhor já preparou, a maneira como o Senhor já sabia que iria acontecer, que a Tua vontade se cumpra no momento onde vamos juntos estudar da Tua Palavra. A Tua Palavra que nos traz conforto, que nos traz esperança nesses dias tão difíceis. A Tua Palavra que o Senhor deixou para nós, para aprendermos mais e estarmos mais perto de Ti. Mais uma vez, eu te peço, Senhor, esteja com o estudo desta Palavra, que seja de encontro a cada coração para aquilo que nós precisamos ouvir hoje e para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Então, deixa eu... Luciana? Oi. Desculpa. Não sei, acho que a Maria esqueceu. Como nós temos irmãs de outra igreja, lembrando que essa aula é gravada e que depois vai para o YouTube. Então, se a irmã não quiser que a sua imagem apareça, a irmã pode desligar a câmera que não tem problema. Mas a gente já está avisando. Desculpa. Nada. Exato. É só desligar a câmera e participar da mesma forma. Isso. Tá bom? Então, vamos. Antes de começar, eu queria sempre estar falando para vocês. Quem estiver num ambiente que não esteja muito barulho, pode deixar o microfone aberto porque vai ser uma aula. Então, a gente vai estar interagindo. Ou, se você estiver num lugar onde tenha barulho e pode atrapalhar, você deixa o seu microfone fechado e na hora que a gente estiver falando, você fica à vontade para abrir o microfone, falar e depois fechar novamente. A Maria já falou, a irmã Maria já falou, qual é o nome, qual é o título dessa lição. É a última da revista. Mas eu queria saber se vocês estão lembrando e se as irmãs estavam ligadas. Qual é o nome dessa, qual é o tema, o nome dessa lição? A Maria não pode falar. Qual é o tema, o nome. Por exemplo, a lição... Oi, e aí, Gabriel? Tudo bom? Paulo, um missionário que deixou saudades. Isso, Paulo, um missionário que deixou saudades. E é sobre isso que nós vamos pensar. Então, antes até de eu entrar especificamente na lição, eu gostaria de compartilhar com a irmãs sobre deixar saudades. Pessoas que deixam saudades. E eu queria começar mostrando essa pessoa que deixa muita saudade. pra mim e pra muita gente, eu acredito, é a minha sogra. Eu não consigo falar sem me emocionar um pouco. E preparar essa lição me fez lembrar muito dela. E nós vamos ver ao longo o porquê. Pra quem não conhece, né? Se for de outra igreja, acho difícil não conhecer a minha sogra. Mas pra quem não conhece, é essa Jael. Ela tem dois anos que ela faleceu. E que ela já tá na glória com o pai. E aí a gente pensa em pessoas que deixam saudade. E por que que essa pessoa deixa saudade? E eu gostaria de compartilhar bem rapidamente sobre a minha sogra. Porque nós vamos pensar em Paulo. E ele é um missionário que deixou saudade. E eu me lembro bem no funeral da Jael. Como foi lindo, lindo, lindo. Todos falando. Todos comentando. Como que ela tinha impactado. Como que ela tinha mexido com aquela pessoa. Como que ela tinha influenciado no ministério, na igreja. E os motivos que ela deixa saudade. Todos tinham algo muito bom e muito importante pra falar da minha sogra. E pra mostrar por que que ela tinha saudade. Então, a gente vai estar pensando nisso. Eu queria saber das irmãs. Se tem alguém... Eu pensei em alguém da nossa igreja. Fiquei pensando em irmãos que já passaram por ali. E como a irmã Lazí, que se foi há pouco tempo. É uma pessoa que trabalhava na obra do Senhor. Que com certeza vai deixar saudade. E eu sei que vocês têm pessoas que talvez lembrem da nossa igreja. E que vocês têm essa situação de que a pessoa deixa saudade por algum motivo. Alguém gostaria de falar de alguma pessoa que lembre? Tia Nina. Ah, sim. Tia Nina. Com certeza. Bem lembrado. Tia Ondina. Nossa. Com certeza Tia Nina. Deixa muita saudade com aquela alegria. Trabalhando com as crianças, né? Mais alguém? É. Irmão Ricardinho. Que eu conheci. Ele que abria o culto de oração. E ele estava ali, eu lembro dele cantando. Ele tinha um vozeirão. Foi alguém que deixou saudade. Com certeza. Eu também gostaria de deixar o casal, irmã Nilza e irmão Joel. Olha, é verdade. Deixou muita saudade. Nós tivemos uma aproximação muito grande com eles, né? Porque eram nossos vizinhos. E eu tenho saudade deles. É verdade. A Josiane falou uma coisa. Mas a gente tinha célula lá na casa dela, né, Josiane? Era uma pessoa muito bacana, irmã Nilza. Com certeza. E aí, se a gente for parar pra pensar, a gente vai pensar em diversas pessoas que se foram por algum motivo. Às vezes, nem por falecimento. No caso de Paula, a gente vai ver que no texto não era porque ele tinha falecido, nem nada disso. É porque ele estava partindo. E pessoas que passaram pela nossa igreja, que deixam essa saudade, né? Que vão pra campus, como o pastor João, irmão do Daniel, que agora está em Portugal como missionário e que trabalhou muito tempo na nossa igreja e que, com certeza, a gente vai estar sempre lembrando também com saudade do que ele fazia, do ministério, das coisas que ele exercia de todos, de cada um. E a gente vai falar sobre Paulo, o missionário que deixou saudade. E eu pedi pras irmãs, né, pelo Zap essa semana, pra que escrevessem palavras sobre Paulo. Então, o que que você pensa, o que que você lembra quando vê Paulo, né? A pessoa de Paulo na Bíblia. E aí eu fiz uma nuvem de palavras, eu não sei se vocês já viram isso antes, com as palavras que as irmãs me falaram. E é interessante de ver que a palavra maior são as palavras que se repetem. Então, determinado e zeloso foram as palavras que se repetiram, que mais de uma irmã falou e por isso que elas estão em letras maiores. E nós vamos ver as características, algumas coisas de Paulo que ele tinha e que serve de exemplo pra nós e por que que ele deixou saudade na carta, no texto que ele escreveu. E a gente vai fazer um pouco diferente, nós vamos partir do texto sempre, então eu vou sempre perguntar e a gente vai partir do texto bíblico pra poder ir vendo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o primeiro texto, né? A gente tem esse versículo de Atos 20, 36 a 38. Algum irmão ou alguma irmã poderia ler pra mim? Rubinho, seu microfone ainda vai, fala de novo. Tô ouvindo não, Rubinho. Deve tá com mau contato o seu fone. Não ouve o barulho, mas não ouve a sua voz. Outra pessoa pra gente ganhar tempo. Você não tem, não tem? Não tem. Pode ler? Eu vou ler. Pode ler, Magalena, por favor. Pode ler, Sônia. Pode ler, Sônia. Tá. Tá bom. Havendo concluído essas declarações, ajoelhou-se com todos eles e orou. Então abateu-se sobre todos, profundo sentimento de tristeza e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam. O que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais veriam o seu rosto e assim acompanharam até o navio. Nesse texto a gente vê que as pessoas estavam entristecidas porque não veriam mais a Paulo. E aí a gente tem todo esse motivo dele deixar saudade. Porque se ele fosse uma pessoa que de repente, ah, tchau e tudo mais, a gente sente, mas não. Levantou-se um pranto e eles se lançavam e beijavam. Então a gente vê o detalhe no texto bíblico mesmo, a gente percebe o detalhe no texto bíblico que mostra que o beijavam e se entristeceram muito e falaram qual era o motivo. Que eles não veriam mais o rosto, não poderiam estar mais próximos de Paulo. E a gente percebe nesse sentido por que as pessoas iam sentir falta dele. Mostra bem, né? E assim, eu creio que na Bíblia nada tá por acaso, nada tá porque tá. Então assim, se nesse texto, se eu não me engano, quem escreveu Atos foi Lucas, se eu não me engano. Eu acho que foi. E aí, assim, pra relatar dessa forma, né, escrever assim, não, porque teve um pranto, as pessoas se jogavam no pescoço e falavam com ele e tudo mais, é pra mostrar mesmo, pra enfatizar a tristeza que se havia por ele não estar mais ali. E aí mostra que as pessoas iam sentir falta de Paulo. Então, continuando, se a gente pensa em Paulo, né, mas vamos pensar na gente. Qual é a missão que você recebeu de Deus? Paulo tinha uma grande missão e tinha vários motivos porque as pessoas sentiriam falta, né? Ele era um missionário, ele levava da palavra, ele mostrava com a sua vida, com o seu testemunho, com o que aconteceu com ele, ele era um exemplo vivo de uma transformação do nosso Deus. E ele tinha uma missão de levar o Evangelho, a gente vê várias vezes os lugares por onde ele passou, como ele ajudou a disseminar o cristianismo, né, andou muito, teve as famosas que a gente vê, estudando as viagens de Paulo. Mas cada um de nós também temos uma missão, temos um propósito, algo que Deus separou pra nós. E aí é edificar o seu marido ou a sua esposa, educar os seus filhos. Muitas vezes a gente, como mulher, a maioria de nós somos mulheres, pensamos assim, né? Ah, mas eu não tenho trabalho, eu não tenho nada específico na igreja e tal. Mas a nossa missão, que Deus nos confiou, pode ser especificamente educar os nossos filhos. A gente não sabe o que que o nosso filho, qual é o plano de Deus pro nosso filho. E parte de nós, enquanto mães, né? De testemunhar no seu trabalho, na vizinhança, evangelizar parentes, amigos, servir a igreja. E coisas simples, eu tenho conhecidas que comentam que a missão delas é ser esposa de pastor. Então elas estão ali cuidando do pastor que cuida das ovelhas. Ele precisa de cuidado e é uma missão também, é algo importante. Alguém conseguiria lembrar de alguma outra missão que, de repente, eu não enumerei aqui? Pode ser, por exemplo, eu vejo as irmãs na recepção. Então tem a missão ali, né? De estar recebendo esse trabalho com um sorriso. Coisas que parecem simples e que muitas vezes parecem depreciadas. Do tipo, ah, a minha missão eu não faço nada, eu não tô no puto, eu não canto, eu não apareço. Eu só fico ali recebendo as pessoas. Mas todas as missões, tudo que Deus coloca pra nós tem muita importância. Ainda que não seja algo visível, tudo é de muita importância. Que seja bastidores, né? Tudo, tudo é de muita importância. E a gente vai pensar na lição exatamente isso. De fazer a nossa missão bem feita, seguindo o exemplo de Paulo. Para que a gente também deixe um legado, assim como o Paulo deixou, dentro do que Deus a gente colocou. Seja simples, seja pequeno, seja grande. Alguém lembra de alguma outra missão? Ou que você sente que é a sua missão e você se sente à vontade de compartilhar com a gente? Intercessão. Sim, sim. Intercessão. Uma missão tem que, é pra vida inteira. E é algo que a você e Deus, no secreto do seu quarto, que as pessoas, né, às vezes nem sabem que você tá ali sustentando, mas como sustenta os missionários e pastores de oração? Como a oração, ela faz a diferença? Mais alguém? Oração. Oração. Oração, a intercessão, como a Cristina falou. Quem tá falando é a irmã Lucie. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, irmã. Então, eu sinto que eu recebi essa missão de orar, mas pelas pessoas, inclusive agora, nessa situação da pandemia, principalmente no começo, pessoas ligavam pra mim, amigos nossos, que não queriam que outras pessoas soubessem que estavam abatidos com esse vírus. E eu tenho, inclusive, um livro de oração meu, que eu anoto os pedidos, inclusive da igreja. Eu vejo no site da igreja, aí eu faço algumas anotações, e no meu íntimo, né, do meu quarto, quando eu faço aquela oração, e com a honra e glória do Senhor, aqueles que eu orei, a maioria, nós não perdemos as vidas. Então, eu sinto isso, como outros, eu tenho muitos testemunhos de orações que Deus, Deus, Jesus e Espírito Santo fizeram e atenderam os pedidos. Inclusive, eu tenho uma filha especial, e uma vez eu fiquei, assim, falando pra Deus, pra Jesus, e eu falei, poxa, eu tenho que participar das coisas da igreja, eu preciso trabalhar na igreja, fazer alguma coisa na igreja. Mas, nossa, o Espírito Santo de Deus falou comigo, mas me repreendeu mesmo, quando eu fui orar, e falou que eu tinha que ficar cuidando dela. E a oração é uma missão muito importante, realmente. Algo que é necessário, que sustenta, a igreja é o princípio, é o princípio de tudo. Amém. Muito bom. Eu ajudo muito a igreja em oração. Amém. Eu sei, já falei isso pra irmã Solange, que, olha, não se preocupa, porque eu vou lá, vou lá, e olho, vejo os pedidos, e eu vou e faço a minha oração. Amém. Glória a Deus. Então, a gente pensando na missão, como a irmã Lucy falou de oração, eu coloquei algumas outras, e de repente você ainda tá pensando, né, talvez qual seja a sua missão, o seu ministério, mas cada um de nós tem desempenhado e tem realizado alguma coisa. Nós vamos pensar em textos que mostram características de Paulo, características que deixaram ele, esse missionário que vence a saudade, que moldaram ele dessa forma, e nessas características também vamos estar de exemplo pra nós, né, vamos estar sempre trazendo a nossa memória, a nossa lembrança. Deixa eu só, tem alguém fazendo um barulho? Eu vou pedir só pra que desligue o microfone, e aí quando a gente for falar, liga de novo, tá certo? Eu tô tentando prestar atenção, compartilhar a telezinho, eu não consigo ver quem é que saca esse barulho, porque eu não mudo. Ah, sim, parece, né? Bom, enfim, vamos seguindo. Uma conduta irrepreensível, e quando a gente fala irrepreensível, eu acho até que eu coloquei aqui, em Atos, a gente tem o texto de Atos, 20, 17, 19, e aí eu vou perguntar alguns pontos desse texto, pra que os irmãos me mostrem, né, e falem aonde que tá nesse texto. A gente fala, a gente fala agora, de manhã, na hora, o cara teve aula hoje, foi difícil, agora, não tem também. Achei. Grosso, achei a pessoa, já coloquei no... Vem aí, Solange. Já botei, já botei, já botei. Então, vamos lá, gente, nesse texto, né, a gente pensando nessa conduta irrepreensível. Primeiro, o primeiro ponto que a gente vê aqui é a humildade, porque ele diz, servia o Senhor, eu, Paulo, servia o Senhor, com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. A gente vai pegar essa parte mesmo do texto e pensar que no primeiro ponto que a gente tem aqui é a humildade. E é estranho a gente pensar que Paulo fala dele mesmo como uma pessoa humilde, né? Mas ele coloca humildade como simplicidade também. Não do tipo, ah, eu sou humilde. É uma questão também de simplicidade. E continuando, a gente tem lágrimas, né? Depois que ele fala de humildade, ele fala com lágrimas. E lágrimas a gente lembra que pode ser lágrima de alegria ou lágrima de tristeza. Nesse caso do texto, o que os irmãos acham? Que ele fala que serviu com humildade e com lágrimas, essas lágrimas seriam de alegria ou de tristeza? O que vocês acham? E a gente vê na continuação, né? Sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Eu creio que, nesse caso, ele fala de lágrimas da alegria. Porque ele passou, ele conseguiu passar. E hoje, olhando para trás, ele vê tudo o que ele sofreu. Ele já está marchando mesmo, né? Mais para aquelas igrejas. Porque o pior, acho que ele já passou. Então, eu acho que esse é o momento dele refletir, de reflexão, de pensar em tudo o que passou. E dizer, gente, eu sofri demais. Às vezes, a pessoa até lembra e chora. Mas não é para aquela tristeza na hora que está passando a dor. Acho que a gente pode pensar das duas formas, né, Tiondina? Pode ser de alegria, sim. Porque a gente pensa também dessa forma. Eu penso assim, com Deus, por mais que a gente tenha tristezas, a alegria do Senhor é a nossa alegria, é a nossa força. Então, a gente se sente alegre também. Mas, com certeza, em campo missionário, ele passou por muita coisa também. Então, a gente pensa com uma alegria nesse texto aqui em Atos. Ele já visitou as igrejas, está no outro momento. Mas a gente abrir a Bíblia em 2 Coríntios. E eu queria que os irmãos abrissem. 2 Coríntios 11. E 2 Coríntios 11, de 22 a 29, ele vai falar de tudo o que ele já passou. E aí, eu queria que vocês abrissem esse texto e que vocês fossem falando. Quem gaixar, pega uma parte. Não é para ler o texto. A gente não vai necessariamente ler o texto. Nós vamos pensar no texto, em coisas que ele vai falando, em provações, em situações que ele passou. E aí, cada um vai poder falar uma parte desse texto. Tá bom? Nesse texto aí, Luciana, nesse texto aí, ele fala lágrimas e provações pelas coisas que os judeus, pelas ciladas dos judeus. Então, acredito que a lágrima dele, por tudo que ele estava fazendo, ainda sofria um tipo de traição, de pessoas fazendo coisas ruins. Por isso que a tristeza, por causa de... Ele estava fazendo as coisas boas, mas as pessoas não estavam entendendo. Sim. Sim. E a gente vê exemplos em Coríntios. Segunda Coríntios. Segunda Coríntios. 11, de 22 a 29. Um dos motivos de sofrimento dele, ele recebeu uma quarentena, né? De açoite dos judeus, menos uma. Então, ele sofreu muito. Tem. Três vezes. Três vezes fui açoitado. A gente não consegue... Eu não consigo nem imaginar qual é a dor de ser açoitado. E três vezes, né? Realmente é puxado. O que mais que a gente pode ver em segunda Coríntios 11? A minha Bíblia diz que é cinco vezes. Cinco vezes? É, na minha dizia, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Menos um. Eu também é cinco vezes. No 24. E três vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado em naufrágio. Três vezes uma noite e um dia passei às voragens do mar. Na voragem do mar. É, o 25 diz três vezes. É, ele tá lembrando daquilo que ele passou. 25 diz. Ele tá lembrando de tudo que ele sofreu. De tudo que ele sofreu por amor a Cristo, para poder levar a palavra de Deus, para poder propagar o Evangelho, propagar a salvação, propagar o amor de Deus para as pessoas. E ele foi lembrando tudo isso em Coríntios. E nesse texto que a gente viu agora de atos, é isso também, né? A gente, nesse texto de atos, ele coloca lágrimas e provadas, conspirações. Então, apesar disso tudo, com humildade, ele tinha uma conduta irrepreensível. Ele tinha uma conduta digna de um servo que sofreu, que foi humilhado, mas que ele se comportou com humildade e foi resistindo e foi passando por tudo isso. E chorava também, Luciana, porque as pessoas ouviam, não criam, não obedeciam e não seguiam. Isso, para quem é um missionário, dá uma tristeza profunda. Sim. Porque tá passando a verdade, a libertação, a salvação, e as pessoas ouviam e acabavam não seguindo e não obedecendo. Muito. As lágrimas dele, não era só por ele, o castigo físico, tudo aquilo, privações que ele passou. Uma pena que aqueles que recebiam não se convenciam, não seguiam, não criam e era tudo em vão, como se o serviço dele nada prestasse, né? Sim. E aí, provavelmente, assim como ele, muitas vezes, outros missionários e nós nos sentimos assim, às vezes, naquilo que a gente tem para fazer dentro da natureza, do ministério, como se a gente estivesse falando e as coisas, né? A pessoa não entende, não ouve, mas a gente sabe que a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Não volta vazia. E em algum momento, né? Deus tem um propósito para aquilo ali e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E eu continuando, né? No outro texto de Atos, a gente está usando o texto de Atos 20, e aí pegando vários versículos para a gente identificar as características de Paulo, né? Como missionário que deixa a saudade. E ele tem o zelo pelo ensino da palavra. E aí, quando a gente pensa nesse texto aqui de 20 e 21, digam para mim, aonde no texto que a gente vê que diz o que que ele pregava? O que que o texto diz que ele pregava? Pensando em palavra, né? Nesse texto que está mostrando. É conversão e arrependimento, né? Sim. E o que mais? Qual era a palavra que ele pregava? A fé em nosso Senhor Jesus. A fé. E olha como é que ele começa o texto. Não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso. Ou seja, ele pregava a palavra de Deus que é proveitosa, que é pura, que é importante e era a palavra. Como vocês mesmo falaram, arrependimento, até toda a palavra de Deus. Era isso. O texto já começa falando. Vocês sabem que eu preguei para vocês aquilo que era proveitoso, aquilo que era importante, ou seja, a palavra. E depois ele continua, eu testifiquei tanto a judeus como a gregos. Ou seja, foi para todos. Ele pregou para todos. Ainda que a pessoa não aceita, ainda que a pessoa não receba, é a nossa missão de falar de Deus para todos. E pegar o exemplo de Paulo. Tanto para judeus quanto para gregos, pregar um evangelho simples, que era o quê? Eles precisam se converter com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Ainda que a pessoa seja muito rica, muito pobre, muito estudiosa, perto de nós, longe de nós, seja como for, é para todos. Judeus, gregos, gentios, todos. Se aquela pessoa vai aceitar ou não, ela vai, como a Cristina falou, nós diante de Deus fazemos a nossa parte. Eu me lembro que a minha mãe contou uma história uma vez de estar evangelizando uma vizinha e levou a vizinha, insistiu com a vizinha, tem muito tempo isso. E a vizinha foi à igreja e a minha mãe falou e aí o que você sentiu? Eu gostei muito da igreja, eu gostei do que você falou, mas não é para mim não, o meu negócio é a macumba mesmo. E aí? O que a gente vai dizer? Não, vai brigar? Não é por força nem por violência, é pela palavra e pelo Espírito. A gente faz a nossa parte. Fala, leva, mostra, apresenta. Depois, é orar para que o Espírito de Deus é aquele que convence. e diante de Deus eu falo, Senhor, olha, eu falei, eu levei, eu fiz, a pessoa não aceitou. E é claro, a gente vai continuar orando, tendo outras oportunidades, nós vamos investir naquela pessoa, mas é isso, né? A gente faz o que diante daquela pessoa, judeus, gregos, gentios, a todos, apresentar o Evangelho. É a nossa... Eu queria colocar um adernozinho que você está falando que muitas vezes nós, assim, não nos deixamos ser instrumentos pensando que nós é que vamos convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. A nossa parte, a nossa missão é o que você está falando. É pregar, é mostrar a palavra que é proveitosa, que leva à salvação, mas quem produz a salvação em nós é o Espírito. Às vezes a gente fica tímido de querer falar e eu não sei muito o que falar, não sei como, mas a gente sendo deixado como instrumento, Deus vai dar as palavras certas e é essa palavra que é viva, que vai trazer a salvação. Mas não somos nós que convencemos. Com certeza, e às vezes de forma simples. Isso, eu estou, a gente, quando eu estou aqui falando para vocês, mas não quer dizer que eu não sinto e não passo por isso. Eu tive durante um tempo um aluno que eu queria, ele não é ainda convertido, eu oro por eles e ele é, enfim, ele é europeu, eu dava aula de português, aquela coisa toda. E eu me lembro bem, assim, ele falando que era ateu, que eu não acreditava e ele tem, assim, uma posição e eu ficava pensando, cara, como é que eu vou chegar para ele, o que eu vou dizer? E eu não sabia e às vezes é simples e foi o que eu fiz simples. Olha, eu só queria dizer que Deus ama você e que ele enviou o seu filho Jesus por você também. Ainda que você não acredite em Deus, é isso. Ele morreu na cruz por você, ele te ama, ele quer te salvar e ele quer preencher esse vazio que, de repente, você sente. Simples, é uma coisa simples de acordo com do que aquela pessoa está vivendo e está passando. E outra coisa, pode falar. Então, essa questão, assim, da pessoa não aceitar naquele momento que a gente está evangelizando, às vezes é um pouco frustrante, né? Puxa, eu expliquei tão direitinho, se eu fosse ela, eu até me convertia, né? Porque foi tão... Só que tem um tempo de Deus, tem um tempo de Deus e que quando chega o tempo de Deus para a gente entender e... e aceitar essa palavra, a gente lembra daquela pessoa, daquela primeira pessoa que falou, né? Isso a gente... Eu já ouvi vários, vários testemunhos e comigo também aconteceu, né? Porque o meu avô pegava o evangelho para mim e eu dizia que não queria ser crente. E aí, depois que eu me converti, eu lembro, caramba, como eu deixei passar aquela palavra que meu avô me falava. E aí a gente lembra... Então, assim, há uma construção de pessoas que Deus já havia preparado, a vizinha, o colega de trabalho, o meu parente, né? E aí, naquele momento que a gente entende a palavra de Deus, vai trazer à memória aquela palavra que foi dita e que a gente rejeitou. E é bem como o texto... É excelente, Jo, exatamente. Eu creio nisso também, que em algum momento vai chegar para aquela pessoa e o meu trabalho vai ser importante, aquilo que eu falei vai ser lembrado e a gente... E Deus... E nós não somos sozinhos, né? O Ministério do Senhor não sou só eu. Então, de repente, eu vou começar e a pessoa vai falar que não vai rejeitar o que eu disse, mas vai ficar ali e Deus vai colocar outra pessoa para testificar, para repetir e é assim que a gente vai trabalhando todos em prol da obra. Por isso que é importante cada um, né? O seu lugarzinho ali. E o texto de Atos diz isso. Olha o que o Paulo diz. Eu declaro que eu sou inocente, pois eu não deixei de programar toda a vontade de Deus. Então, eu proclamei, eu falei e eu sou inocente do sangue de todos. A minha mão está limpa aqui, eu fiz o que eu devia fazer. Então, diante de Deus e diante das pessoas, eu estou aqui, ó, inocente porque eu não deixei de falar. Tranquilo, exatamente. Uma outra coisa importante em Atos 20 e 20, continuando, é essa parte, olha, vou saber isso que eu preguei, nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. E aí ele coloca que ele pregou tudo, tudo. Não é só pregar as coisas boas ou pregar só aquilo que é, né? Como a gente vê por aí, eu vou pregar só sobre a salvação, eu vou pregar só sobre o perdão, eu vou falar só sobre as promessas, eu vou... Não, é tudo. É a palavra de Deus toda. E aí ele coloca isso, eu preguei tudo, publicamente de casa em casa. A gente vai falar sobre publicamente e o privado no próximo ponto. Mas foi tudo. Eu falei da palavra de Deus por completo. porque muitas vezes, né, eu me lembro quando eu era criança, quando eu queria convencer a minha prima de ir pra igreja comigo, eu lia Apocalipse pra ela. Olha, vai acontecer isso, vai queimar. E ela ficava assustada, eu falei, tu tem que ir pra igreja comigo, tá vendo? Só que... Eu não sabia nem o que eu tava lendo. Porque eu era criança, eu sabia que ia ver um anjo e todo mundo ia morrer e ia acontecer não sei o que. Porque Apocalipse é uma coisa meio, né, a gente já pensa assim do tipo, uau. E aí você vai convencer a pessoa de repente ou de falar só de promessa, só de coisa boa. Não, se você for pra Cristo, tá aqui, ó, ele vai te salvar, ele vai te ajudar, os dias vão ser maravilhosos. A gente sabe que não é assim. Que Deus ali traz paz, traz tranquilidade, mas que não é todos os dias sem problema nenhum. No mundo tereis aflições, você vai ter aflição. Só que você tem que ter bom ânimo, porque aí é que tá a diferença. Quando nós nos convertemos, nós temos a pessoa conosco que venceu o mundo. Então, ainda que a gente tenha essa aflição, esses problemas, é trazer a memória, não, eu vou trazer a memória aquilo que me dá esperança. Então, eu trago a memória de que tá ruim, mas Deus é comigo, ele venceu o mundo, ele venceu o maligno, ele é poderoso pra fazer infinitamente aquilo que eu tô pensando, então eu não tô vendo agora, mas vai acontecer. É de pregar toda a palavra do nosso Deus. e depois tem... Ah, sim! Deixa eu continuar aqui, peraí. Ih, menina, passei demais. Tá. Então, aqui mesmo, eu achei que eu tivesse feito outro slide, não fiz, desculpem. E ensinando tudo publicamente, de casa em casa. Essa questão, como eu falei, que eu ia falar depois, eu vou falar agora. Eu achei que eu tinha feito outro slide só pra falar sobre isso. O Ministério de Paulo, e a gente tá vendo todas as características, né? Pra que seja pra nós, como exemplo, pra nossa vida também, ele tem essa questão do Ministério Público e do Ministério Particular. Então, se a gente tiver a oportunidade de falar algo em público, amém! Mas nós temos o que o texto, eu acho, que ele quer mostrar, e é como eu falei, eu sempre, quando eu leio a Bíblia, eu penso, tudo que tá aqui tem motivo pra tá aqui. Então, ele não colocou de casa em casa à toa. Ele poderia falar, ensinei tudo. Não, mas ele fez questão de colocar publicamente de casa em casa. Então, tem alguma relevância, né? E algum proveito disso pra nós. E a revista vai colocar e vai pontuar da gente pensar no indivíduo, na individualidade, principalmente quando pensamos em discipulado. E eu me lembro que foi a Josiane falando que o discipulado, ele é ali que uma pessoa leva tempo, dá trabalho e é isso. É você ensinar publicamente? Sim. Mas também no individual. E a gente lembrar das duas últimas lições sobre o discipulado, tanto da Josiane quanto a lição que o meu pai, o seminarista Rock, falou, do tempo do discipulado, do trabalho que o discipulado dá. Mas você vê como é importante o ensino da palavra pra uma pessoa e pra várias pessoas. Então, o trabalho do pastor é importante no púlpito e o nosso, de repente, de estar assistindo. Se bem que agora tá tão complicado, né? Porque eu me lembro, assim, de eu estar sentada assistindo a pregação, alguma coisa, e eu ver a pessoa do meu lado precisando. O pastor fazendo apelo e a pessoa ali pensando sim ou não e chorando e, às vezes, querendo só um abraço, só que a gente olhe por ela. Claro que agora tá um pouquinho mais complicada essa coisa. O abraço, de estar perto, de ver, assim. Mas, ainda assim, eu vejo isso de individual quando você passa uma mensagem pra irmã, quando você manda um zap, quando a gente faz esse trabalho de ligar pelo zap. Pode parecer uma coisa tão, né? Mas, pra aquela pessoa é importante e é um acompanhamento, com certeza. E, por fim, na última parte, é proteger o rebanho. Paulo protegia o seu rebanho. E aí ele coloca em Atos 20 e 30. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, ou seja, vão torcer, vão mudar, né? A verdade. Afim de atrair os discípulos. E quando a gente pensa nesses homens que vão se levantar e como Paulo tava exortando, né? Falando, olha, cuidado e tudo mais. Dentro daquilo que a gente tá fazendo, dentro do nosso ministério e dentro da missão que nós temos, a gente tem que pensar também proteger o rebanho e de se proteger. Da gente estar protegido, estar munido do tipo, não. De repente, vão se levantar pessoas, vão falar, será que isso é verdade? Será que isso tá na luz da Bíblia? Tem vezes que a gente vê algumas coisas, ainda mais no Zap, gente, aparece de tudo, vem umas mensagens assim, aí você vai falar, não, tá bom, é um vídeo de uma pessoa que fez não sei o quê, tá bom, então me mostra a base bíblica disso. O que é a Bíblia, gente? Vamos pensar. Isso é verdadeiro? Isso é só pra atrair pessoas pro canal do YouTube? É só pra atrair seguidores? Ainda mais hoje em dia que tudo se espalha tão rápido, é a gente proteger a nossa mente, proteger o rebanho, como o Paulo coloca. E aí, quando ele fala de rebanho, ele fala de ideologia e de heresia. E eu queria falar um pouquinho disso com as irmãs e com os irmãos que têm meninos também. Então, ideologia é um conjunto de ideias que orienta as ações sociais de uma pessoa ou de um grupo. Com certeza, a gente já ouviu essa palavra. Tem alguma irmã que nunca ouviu, não faz ideia do que é ideologia? Pode falar, sem vergonha. Alguém teria algum exemplo de ideologia pra mim dizer? Ideologia de alguma coisa? Eu sei se alguém tá... Olha... Relativismo, né? Ideologia do relativismo, do fascismo, políticas, políticas. O que mais? Uma que é muito famosa... De gênero. Ah, a Priscila falou! Muito divulgada, muito falada, essa ideologia de gênero, que cria muitas polêmicas. Eu separei algumas aqui, mas antes eu queria compartilhar esse quadrinho que eu achei. Eu adoro a Mafalda, não sei se vocês conhecem. Ela é uma personagem argentina, então tudo dela é espanhol, mas eu peguei em óbvio, né? Em português, por motivos óbvios. E ela é muito legal, ela faz umas questões, uns levantamentos sociais bem interessantes. E aí ela tá aqui no quadrinho. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que que eles pensam que nós somos? E aí ela parou e falou, e o que nós somos? Os malditos sabem que nós não sabemos ainda. Ou seja, qual é a crítica dela aqui? O tanto de coisa que vem pela televisão, as ideologias, as coisas que jogam pra você e de repente foi o que ela falou, nós não sabemos ainda quem somos ou o que somos. Mas o que Paulo coloca e o que eu queria trazer pras irmãs é que nós sabemos quem somos. Nós sabemos o que nós somos. o que nós somos. Pode falar. Olha a hora, chega a me arrepiei, ô Glória. Pode falar. Quem é que nós somos? E o que que nós somos? Filhos de Deus, na base de Deus, falando do Senhor. Escolhidos, nação escolhida, né? Nação escolhida. Pode falar todo mundo junto que Deus entende. É. Nação escolhida. Nação eleita. Então, filhas de Deus, as herdeiras do Senhor e para os outros arões de Deus, abençoados. Do sacerdotes do serviço. Do sacerdotes do serviço. Daquilo que ele deixou. Amém. Principalmente servas. Servas do Senhor, filhos do rei. E aí, nesse quadrinho, que não é cristão, ela vai colocar, hum, eles não sabem que a gente não... Eles sabem que a gente não sabe quem é, então tentam colocar ideologias. Mas se nós sabemos quem nós somos e nós temos uma posição assumida diante do reino, diante do mundo, ideologia para a gente. É só uma ideologia. Luciana, Luciana, Débora, eu fico lembrando aquela triste música do Cazuza. Eu pensei nessa também. Os jovens cantam ideologia, eu quero uma para viver. Verdade. dele horrível, não é? E na verdade, se a gente... E era para onde ele ia. Uhum, uhum. E se você parar para pensar nessa música, foi ótimo você lembrar. Eu confesso que eu tinha lembrado, mas eu fiquei na dúvida se eu falava ou não. Porque eu ia falar assim, a irmã está falando do Cazuza, vai cantar a música. está tudo bem. Mas foi excelente, irmã Débora, eu te agradeço. Foi bênção. Foi ótimo você mencionar. Por quê? Na música ele fala, ideologia, eu quero uma para viver. ele é exatamente como você falou. E se a gente pensar o mundo hoje, eles querem uma ideologia para viver. As pessoas estão em busca disso e cabe a nós mostrar que nós temos essa resposta. Você não quer uma ideologia para viver, você quer Jesus, é isso que você precisa. Eu tenho amigos que ficam buscando ideologias, eu até coloquei aqui, política de gênero, fascista, de esquerda, de direita, capitalista, consumista, e vai colocando e se posicionando. E tem que tomar cuidado para não colocar isso dentro da igreja, que é fogo estranho. Entra e, de repente, quando vê, queima tudo, destrói tudo. E a gente tem que tomar cuidado, e aí não é uma crítica, mas as irmãs, observar, nós temos grupos de oração de mulheres, evitar colocar coisas de política, coisas que estão fora da nossa realidade ali, do nosso objetivo maior. Isso, que não condizem com o nosso objetivo, se é o... A gente está sempre colocando isso nos nossos grupos. É a oração, é a oração, é das irmãs, porque essas coisas vão entrando, e se a gente não tiver cuidado realmente... Devagarzinho, vai entrando e vai se instalando. Exato, e aí essa questão de ideologia, as pessoas realmente querem alguma coisa para viver, elas estão em busca disso, só que o que elas não sabem e cabe a nós mostrar, o que elas realmente buscam é Jesus. O que elas realmente buscam é a salvação, é a plenitude que Deus dá. É isso. E elas estão em ideologia. Paz de espírito, né? A pessoa, ah, estou procurando paz de espírito, estou procurando a paz. E Jesus, ele é o príncipe da paz, é ele que pode te oferecer essa paz que a gente está procurando. Uma outra coisa também para proteger o rebanho, que a revista comenta, são as heresias. E essas vão diretamente, como a irmã Cristina colocou, diretamente com a igreja, realmente. Doutrina ou interpretação teológica que alguém adota, mas é rejeitada como falsa, ou que tem que ser rejeitada, né? E aí eu botei alguns exemplos. Coisas que vão entrando, como a Cristina mesmo disse, a irmã Maria Cristina colocou, que vão e que nós temos que estar blindados de ir pensando nisso, heresia. Pecado e pecadinho? Quantas vezes, ah, mas se eu mentir, ah, mentir não é pecado. Mentir é menos pecado do que eu matar uma pessoa. E aí, desde criança que eu cresci, não cresci muito, mas cresci ouvindo, pecado, pecadinho, pecadão, é tudo igual. A diferença é a consequência que aquele pecado vai trazer pra nós. Então, se eu mentir e se uma pessoa matar outra pessoa, nós duas pecamos. Nós duas precisamos de perdão, precisamos nos arrepender. Só que a consequência do pecado daquela pessoa que matou é muito maior do que a minha, da minha mentira. Sou uma mentirinha pequena, então? Ah, uma mentirinha pequenininha, mas ainda assim é pecado. A teologia da prosperidade, isso a gente já ouviu, já é muito antigo, né? Que Deus dá, que a gente tem que buscar Deus por aquilo que Ele oferece e, na verdade, a gente tem que buscar Deus pelo que Ele é. A questão da mediação exclusiva de Jesus é só, e o pastor falou isso ontem no culto, só através de Jesus temos salvação e temos acesso direto a Deus. Não é pela Maria. Maria foi uma mulher importante, sim. Ela foi a mãe de Cristo, ela é muito importante. Na Bíblia, tem o seu valor, tem o seu lugar, nós temos muito o que aprender com ela, mas ela não é santa, não é através dela que chegamos a Deus, e sim através de Jesus. Porque, o que a Bíblia diz? Que só, só através dele, nenhum outro nome há que a gente consiga usar, que a gente vai alcançar, se não for através do nome de Jesus. Ele é o caminho, a verdade é a vida, ninguém vai, se não for por mim, se não for por ele, não adianta buscar outros meios. Muitas também têm a heresia de que Jesus não é Deus, mas ele é uma criação de Deus, isso tem em alguns outros lugares, outras religiões. Aí nós temos que sempre pensar e ter a Bíblia como autoridade final, e as pessoas também colocam como heresia a trindade de Deus. Nossa, como a gente ouve isso? Essa questão da trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ah, o Espírito Santo é um pouquinho menos, e não é tanto assim, não. É um triângulo, são os três, os três são Deus. Ah, mas Jesus não é tão Deus quanto Deus, não. E é muito, é algo realmente para a gente estudar, já é um outro ponto, mas que as pessoas se aproveitam e colocam como heresia, colocando, não, o Espírito Santo não é tanto assim, né? Jesus não é Deus, ele é criação de Deus, ele é filho e tal. Então, são heresias que podem chegar até nós. E para a consciência... Luciana, Luciana, nessa autoridade da Bíblia, né? Como palavra final, eu já ouvi muitas pessoas, quando você lê um texto, quando você fala sobre alguma coisa que eu acho que a Bíblia, ela é enfática, ela é direta, aí as pessoas falam bem, ah, mas não é bem assim, não é? Não entende. Ah, mas não é bem assim, mas a Bíblia, ela é direta, não é? Não tem esse, não é bem assim, não tem entre vírgulas. Exato. E a questão da Bíblia como autoridade, como esse ponto final também, das pessoas deturparem, pegam um pedacinho no versículo e aí coloca como você está falando, não, é aqui, diz isso. Não, mas não é um pedacinho, é um texto, é um contexto. Né? É fora do contexto. Nossa, e quantas coisas que nós temos visto por aí, de igrejas sendo erguidas, que na verdade elas querem justificar o pecado, pegando pequenos textos da Bíblia fora de contexto, pegando coisas que estão ali para justificar um pecado, porque eu não quero abrir mão do meu pecado. Então, eu vou procurar onde que está a justiça. Ah, está aqui, está dizendo que eu posso. Será que era isso que o Bíblia está dizendo? Quem é que escreveu? Pecado de estimação. É, é bem complicado. E aí, eu pensando já na nossa conclusão, missionário que deixa a saudade, opa, volta, é aquele que sacrifica a si mesmo para guiar, alimentar e proteger o rebanho de Jesus Cristo, o bom pastor. Então, é claro que aqui ele coloca aquela pessoa que está mais à frente como Paulo, uma pessoa que está numa posição como Paulo estava, de guiar, de liderança, mas na verdade é isso para nós também. Missionários dentro das nossas casas, da nossa escola, do nosso trabalho, da nossa vizinhança, de repente sacrificar a si mesmo é você vencer a timidez e falar para aquela pessoa de Cristo. Sacrificar a si mesmo não vai ser como Paulo que levou as chibatadas, né? E que sofreu fisicamente, mas é você superar situações na sua vida, superar situações com você mesmo, conflitos seus, para poder chegar àquela pessoa, alimentar aquela pessoa com a salvação e você pensar nisso tudo, até na pessoa que está próxima de você, de uma pessoa, de um membro, de uma irmã, é proteger o rebanho. E o rebanho é de Jesus, é dele, né? E nós somos membros, fazemos parte desse rebanho. Um ao outro ajudando, um ao outro guiando, alimentando, protegendo, dizendo para o próximo que tem bom ânimo. Então, é isso, e deixar a saudade daquela pessoa ou deixar a saudade na congregação todos de uma maneira geral. Então, qual a missão que você recebeu de Deus? A gente volta para a pergunta. E dentro da missão que você recebeu? Dentro da missão que você recebeu, seja ela qual for, né? Ah, eu não sei, eu não tenho, mas é dentro da sua casa, é na sua família, é na sua vizinhança, seja qual for a missão que Deus colocou nas suas mãos. Porque missionário é aquele que tem uma missão de Deus. Seja urbano, seja no exterior, seja em grandes lugares ou num individual, naquela pessoa próxima de você. A pergunta que é a pergunta final é assumir a responsabilidade pela missão que Deus nos confiou. É assumir a responsabilidade de que nós temos que estar focados pensando que podem vir ideologias, mas que nós somos, quem eu sou, quem a Bíblia diz que eu sou e pensar em tudo que Paulo mostrou pra nós, todo o exemplo que ele deixou, o zelo pela palavra, pegar a palavra de uma maneira inteira, não partida. E aí, pra gente pensar nessa pergunta, eu quero terminar fazendo algo um pouquinho diferente. Eu vou mostrar algumas palavras-chave de tudo que a gente viu e aí você pode abrir o seu microfone e eu vou mostrar a palavra e você vai me dizer por que que essa palavra tem a ver com a lição do que a gente viu agora. Então, por exemplo, a primeira palavra é saudade, porque a gente começou falando sobre saudade, começamos falando sobre pessoas que deixaram saudade, como eu falei da minha sogra, irmão Ricardinho, irmã Joel, tantas pessoas que passaram por nós, o pastor João que está lá em Portugal, toda vez que a missionária Sofia vem, quando ela volta para o campo, ela deixa saudade, não deixa? Então, não deixa de ser uma missionária que deixa saudade. A próxima palavra é missões, quem pode falar rapidinho? Por que que eu separei essa palavra para a gente lembrar? Por que que essa palavra te remete à lição que a gente viu agora? Paulo era um missionário, né? Ele levava realmente a palavra de Deus a todos os lugares e a todos os povos, né? Exato, Paulo foi um missionário... O Espírito Santo indicava para ele que ele deixava uma viagem que ele queria ir para outra, né? Era Deus que conduzia. E missões, como as irmãs falaram, Paulo, era o missionário e missões também pensando para nós, qual é a nossa missão? Isso aí. Dentro do que Deus coloca para nós, qual é a nossa missão? É isso que eu queria pensar com as irmãs, porque nós somos todos nós sobre missionários. Isso aí. Jesus deu uma tarefa, não é isso? Ele mandou ele pelo mundo pregar o Evangelho. Então, todos nós somos missionários e é uma missão que não depende de eu querer ou não querer. É uma missão que eu tenho que fazer porque eu atendi. É verdade. Irmã Andina, o nosso corinho de criança posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao acompanhamento. Ao meu acompanhamento. Ótimo! Eu posso trabalhar em minha terra. Amém! Exatamente isso. Anda-me pois, Senhor! Anda-me pois, Senhor! E aí, quando você ora, você é um missionário, como a gente falou de oração, eu sinto assim, diversas vezes, eu estou orando por aquela pessoa que eu sei que está lá no campo, a minha oração está indo até ela e eu estou ajudando ali. Eu posso não estar falando, posso não estar, né, trabalhando, mas a minha oração, ela vai chegar até o campo e eu sei que eu vou ser um missionário junto com aquela pessoa. E a gente tem a palavra irrepreensível, que é uma característica de Paulo. Quem pode falar rapidinho? Nada que abone sua conduta, né? Nada do que ele sabia, ele não deixou de passar para os irmãos, né? Ele sempre... Ele compartilhou o que ele sabia, ele fez o melhor dele e tinha essa conduta irrepreensível diante de Deus e das pessoas, gostando que ele deixou saudade. E outra coisa também, Luciana, é a segurança dele. Ele falava às igrejas, eu sou apóstolo, mas apóstolo feito por Deus, não é apóstolo feito por homem, não. Então, ele diz, por isso é que eu falo o que tem que falar. Autoridade, né? Autoridade, sim, por Deus. E a gente, quando a pessoa tem autoridade no Senhor, a gente sente isso. Quando ela fala, você vê que ela não está... Porque tem muita gente, a gente vai chegar lá e às vezes fala, não, porque é Deus, não sei o quê. Mas quando Deus fala com aquela pessoa e aquela pessoa fala empoderada pelo Espírito Santo de Deus, como Paulo era, faz a diferença. E o zelo, nós temos que ter zelo por quê? Para fazer as coisas do Senhor com excelência, né? Zelo pela palavra, pelas coisas do Senhor. Com excelência. a obra de Deus não se faz de qualquer forma. Exato. Nós temos que fazer com zelo. E tudo que vier às suas mãos, faça com ordem e decência. É a palavra de Deus que diz. E o equilíbrio? Onde que a gente viu sobre o equilíbrio? Equilíbrio no quê? Quem lembra? Equilíbrio, alguém falou, na palavra, em que sentido? E nas aflições também que ele passou, né? Porque ele se manteve firme na missão que Deus deu. Então, ele não se desesperou. Ele permaneceu na dependência do Senhor. Ele teve equilíbrio. Exato. E o equilíbrio na palavra de Deus no momento quando a gente viu que nós temos que pegar e que falar a palavra toda. Não só a parte boa, a parte de promessa, essa parte do perdão, ou não só a parte que, nossa, porque Deus era um Deus que castigava, que punia, porque Deus é um Deus temível. Querer equilíbrio no que nós vamos falar. Para quem nós vamos falar? o discurso dele, o discurso dele respeitando a cultura, os lugares onde ele ia, a forma como ele se colocava, sem ser agressivo, não agressivo, mas também não deixando de ser firme naquilo que ele colocava. E a gente sabe que tinha momentos que ele era mais, né, como ele falava, rato de fibras e tal, eu pregadora, gosto do deserto, aquela coisa mais assim, mas você também via momentos que ele era mais calmo diante de situações e ele tinha o equilíbrio no momento de falar, equilíbrio no momento de pregar toda a palavra de Deus. Toda. Irmã Luciana, Sim. Boa tarde, eu posso dar uma palavrinha? Diga, é deusa, né? Isso. Eu parei só uns minutinhos quando fui lá dentro dar banho na minha mãe ajudar a vestir ela e voltei novamente porque essa escola bíblica, ela é muito boa, maravilhosa. E assim, o Paulo também, a palavra-chave pra mim que está na palavra é a obediência. a palavra é a chave. Não adianta você ter o equilíbrio sem você buscar, sem você ter a sabedoria, sem você ter a obediência, né? Você obedece, aí você vai, você pede a sabedoria e aí Deus, ele vai, tudo que você for fazendo, a gente for fazer, o que a gente fizer, Deus, ele vai dando, né? Aquele suporte, ele vai dando aquela, aquela sustentação e é tremendo o Paulo, né? Ele, ele fazia as coisas assim, mas pra ele chegar, né? Como ele chegou, já quase no final, né? Ele teve aquele encontro, né? Ele indo pra cidade de Damasco, né? Isso, Damasco. e ali naquele dia, ele acabava, veio aquela luz e ele, né? Ficou cego, ele caiu ali, ficou cego. Então, foi um processo, né? Porque aí, eu quero chegar mais um pouquinho à frente, quando ele estava lá com aquele espinho na carne, né? Que a palavra não fala, né? Que espinho era esse, a gente não sabe. Mas aí, ele orou por três vezes, pedindo a Deus que tirasse, né? Aquilo dele, e Deus virou pra ele e falou assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa nas fraquezas, nas nossas fraquezas, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa, né? Tremendo isso. Amém. Porque o nome do Senhor, ele continua, ele é o único nome que é glorificado através de nossas vidas, através dos sofrimentos, das perseguições, das enfermidades, das perdas. E assim, o Paulo, né? Ele passou por um processo, ele, primeiro, ele teve aquele encontro, aí ele obedeceu, e aí ele foi, ele fazia a obra de perseguidor, ele passou a ser perseguido, como nós lemos a história dele, né? é uma história brita, mas assim, a sabedoria, é lógico que ele pedia a sabedoria, porque para ele passar por isso tudo, né? Ele chegar lá, em cada cidade que ele ia, ele evangelizar, né? Falar lá com os gentios, ele tinha que ter a sabedoria em como falar, é aquilo que uma das irmãs falou aí, porque às vezes ele ficava, ele falava, né? Com aquela intrepidez, porque nós temos que ter intrepidez, né? Nós temos que ser firmes naquilo que a gente vai falar com as pessoas, né? Mas nós temos que falar com amor também, nós temos que saber exortar, principalmente se a gente, se nós queremos ganhar aquela pessoa para Cristo, né? E aí nós temos que ter essa intrepidez, o Paulo, para mim ele era ousado também, ele tinha aquela ousadinha, ele tinha aquela coragem que levava a ele, mas era Deus que conduzia tudo, a sabedoria do Senhor levava a ele, e ele tremendo, o que ele fez, quando ele depois teve o encontro com Jesus, foi assim uma coisa tremenda, e que assim seja também com cada um de nós, né irmãs? Se nós possamos, né? Eu estava escutando e eu queria falar alguma coisa, né? Tá certo, tá certo. Eu até coloquei a questão da obediência, a última coisa que eu gostaria de, última palavra para compartilhar, é responsabilidade. Nós temos a responsabilidade, nós somos responsáveis também, assim como o Paulo foi responsável, por onde ele passou, naquilo que ele pregou, naquilo que ele falou, nós também temos essa responsabilidade, fazer a nossa missão, desempenhar o nosso papel, mas de uma forma responsável, diante daquilo que Deus nos coloca, tendo todas as características de Paulo, como exemplo, né? Como estudo para nós. E é isso. Amém! Glória a Deus! Que bom, né? Então, assim, nós estamos encerrando a nossa revista. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti